Fala, galera! Nosso primeiro vlog pra Valer em São Francisco. Pessoal, pra localizar vocês, esse é o nosso hotel, que é o Cornel... Cornel... Cornel Hotel de France, que fica bem no meio de São Francisco, perto da Union Square. Vocês vão ver conosco agora a nossa primeira impressão de São Francisco. Nós não andamos ainda na rua, certo, Dani? Vocês vão descobrir conosco agora. Partiu, vambora! Meu amor, primeira coisa que você descobriu em São Francisco. Gente, Bahia! Parece Bahia! Muita ladeira! Olha lá embaixo! Gente, olha a ladeira! A ladeira que desce pra cá é uma maravilha, né? Ó, isso aqui, gente, é um nível. Olha pra onde cai. E pra lá, amor? Olha lá, gente! Eita, Lele! Gente, então se você é baiano, vem pra São Francisco. Bora! Descendo a ladeira, meu amor, tá bom? Gente, descendo todo santa ajuda. E na hora de subir? Aí já é um problema. Gente, sempre chama atenção a limpeza das ruas. Olha que calçada limpinha. Isso aqui é legal, amor. São aquelas máquinas antigas de jornal, cara. Que você bota a moedinha e tira o jornal que só vem filme, né? Arquitetura, ó. Prédio, né? Bem cara de São Francisco mesmo, né? Vamos lá! Nós descemos a ladeira por ali e chegamos na... Union Square! Union Square! Olha lá, gente! Essa aqui é uma praça que fica no Centro Financeiro de São Francisco. É aqui que você vai achar lojas caríssimas. Daniele já viu. Loja da Gucci, não foi isso, amor? Da Gucci! Da Gucci! E nós estamos indo agora fazer o que a gente sempre faz quando vem aos Estados Unidos quer comprar um iPhone novo. Vamos à mega loja da Apple. Vambora! Dani, você vem aqui na Apple Store só pra dar uma olhada. O que que você fez? Puta... Ah, Daniele! Ah, Daniele! Ai, meus dólares! Nós já estivemos na loja da Apple e o que que aconteceu? Ah, Daniele está de iPhone novo. Olha aqui, gente, os ônibus. Esses são os ônibus que eu acho que é o tal do Muni, né, Dani? Gente, aqui em São Francisco tem um sistema de transporte. É o Muni, né? É esse mesmo. É um sistema de transporte em que você paga, eu acho que são 5 dólares e você pode andar o dia inteiro de ônibus, de trem. Eu acho que é isso, ônibus e trem, só por 5 dólares. Esses são aqueles ônibus que vocês viram ali. Daniele está se sentindo muito chique. Olha o que nós temos aqui. Olha isso! Luiz Vuitton. Daniele vai comprar agora umas 18 bolsas ali. Agora eu compro mais pouca, né? Cheia de iPhone. Temos ali a loja Macy's, né, que nós já fomos em Nova York. Vamos conhecer a daqui também, de São Francisco. Vamos lá! Bom, amor, não adianta você comprar um iPhone se você não tem como falar no iPhone. Então, onde nós vamos? T-Mobile. T-Mobile, que é onde nós vamos comprar agora aqui um chip para usar no nosso telefone. Cidade está... Nossa, eu estou achando a cidade muito fofinha. Está gostando? Eu também. Vamos nós! As opções para conhecer aqui o centro da cidade é o quê, amor? Olha lá! Esse aqui, Roupon Roupof. Roupon Roupof. Fica dando valé aí pela cidade para você ter uma noção geral do que está acontecendo. Você apaga a passagem, salta nos lugares, dá uma volta. Volta para o ônibus e vai fazendo isso. Mas como Daniele é lendarilha, ela vai gastar os tênis! Quem não conhece, esse é o famoso Bondinho de São Francisco. Ficou só com ele mesmo para subir essa ladeira. Olha lá! Temos que andar nele, amor! Olha lá! Pegou! Quero andar! Olha lá! Vai subir a ladeira! Foi! Lembra muito os Bondinhos, né amor? De Santa Teresa. Foi embora! Aê! Bom, nós entramos na Mace, mas magicamente percebam que nós mudamos de roupa. É a magia do vídeo e da temperatura de São Francisco. Fala, Daniele! Gente, 9 graus! 9 graus! Gente, isso para o carioca. Gente, eu sou carioca, cara. É lógica! 9 graus! Vamos dar uma olhadinha na loja, vamos! Gente, já anoiteceu. A gente ainda está na Macy's. Eu vou mostrar para vocês agora o que nós descobrimos aqui subindo no último andar da loja. Podemos falar loja, shopping, né? É. Vira câmera. Olha lá embaixo, gente. É a Union Square. E se vocês olharem aqui, não sei se vai dar para ver no vídeo, é o letreiro da Macy's, né? Então você vem aqui em cima. E sabe o que tem aqui? Fábrica do cheesecake. Do Big Bang Theory. Eu quero! Fábrica de cheesecake. Quer um cheesecake, amor? É. Cheesecake para encerrar a noite, né? Chocolate quente. Gente, olha que descolado que tem aqui dentro. Escolamos o lugar aqui na fábrica de cheesecake. É difícil falar um trava-língua, mas na fábrica de cheesecake você não come cheesecake. Você faz o que, Daniele? Você bebe cerveja. Gente, estamos encerrando o nosso primeiro dia. Espero que vocês tenham gostado. Vocês descobriram aí São Francisco junto conosco. E amanhã tem mais. Tem muita coisa ainda para descobrir. Tem, não tem, amor? Muita coisa. Amanhã vai ter um dia de sol lindo, gente. Aguardem. Tem mais vlog. Beijo. Até a próxima. Beijo, né? Daniele. Um, dois, três e partiu.